Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês, meninas, uma encomenda que eu recebi de quatro parzinhos Mari. Então, eu vou mostrar para vocês os quatro parzinhos que eu já fiz. Tudo para uma mesma cliente. Eu fiz esses tapetinhos no sábado, no domingo e ontem também. Então, eu levei no máximo uns três, quatro dias. Eu fiz um pouquinho na segunda também, então eu tive que fazer umas outras coisas, então eu fui fazendo eles aos pouquinhos. Então, eu vou mostrar para vocês tudo bem certinho, o peso, a medida e por quanto eu vendi cada parzinho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês todos eles. Então, vamos começar pelo vermelho. Eu vou pesar junto com vocês, para vocês verem quanto que pesou. Deixa eu tarar a minha balança. Ó, meninas, um tapetinho pesou 293 gramas e com o outro pesou 589 gramas os meus dois tapetinhos, o vermelho. Eu vou pesar com vocês o roxinho também, 287 gramas e com o outro 574 gramas. O azul, 316 gramas, 630 gramas. Ficou um pouquinho mais pesado esse. E essa cor maravilhosa que é o amarelo, 300 gramas. 300 gramas, cada um 300 gramas, ó. 600 gramas bem certinho. Então, meninas, eu usei em todos eles, verbante soberano. Eu usei numeração 6 em todos eles. Olha só. Os mesclados são da Barroco, o verdinho que eu gosto de usar muito. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito esse, né? Esse eu já vendi três pares dessa cor e ainda tenho mais uma encomenda. Tá saindo bastante essa cor que é o vermelho com o café. Ele ficou medindo 67 de comprimento por 50 centímetros de largura. Ficou numa medida bem boa. Olha só. Que lindo. Digam pra mim aí nos comentários qual que vocês mais gostaram, tá? Olha que lindo que é esse vermelho, gente. Olha só. É muito bonito. Vou mostrar pra vocês o amarelo. Olha que lindo que é o amarelo. É muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês o outro. Só um minutinho. Já volto. Voltei, meninas. Desculpa aí os meus cachorros. Pronto, voltamos. Vamos continuar. Então, meninas, esse amarelo também é da Soberano. Amarelo com cru, eu fiz esse. Vamos ver as medidas. Mas eu creio que as medidas tenham ficado todos os tapetes o mesmo, tá? Esse ficou com 65 por 50 centímetros. Me digam se vocês gostaram desse amarelo. Olha que lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o azul. Olha que coisa mais linda esse azul, meninas. Lindo, né? É, todos os barbantes soberano. Esse é o azul com o cru. Vamos verificar a medida, se também está igual. Ficou com 65 por 50 centímetros. E por último, o meu preferido. Eu me inspirei nessa cor lá no canal da Amanda. Amanda Vieira, se eu não estou enganada. Ela fez também com essa cor. E eu gostei muito. Eu acho que foi lá que eu vi. Olha só. É o lilás com o ultravioleta. Ficou muito bonito essa cor. Eu já fiz um joguinho de banheiro dele, desse modelo e dessa cor também. Lembrando, meninas, que esse é o modelinho Mari. E vocês sabem que eu sou apaixonada por ele e eu vendo muito. Então, vamos ver as medidas também. 65 por 50 centímetros. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalhinho que eu fiz. Foi uma encomenda bem grande, né? E... Ah, lembrando do preço. Então, meninas, eu estou esse mês com a promoção do modelinho Mari. O parzinho por 50 reais. Então, aqui eu tive uma venda de 200 reais, tá bom? É... Estou fazendo outras cores que eu vou trazer para vocês verem. Mas eu já quis trazer esses quatro prontos. Para vocês verem que foi uma encomenda que eu recebi. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda muito. O YouTube entende que vocês gostam dos meus vídeos. Quando vocês deixam o like, ele indica meus vídeos para mais pessoas poderem assistir, tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreve. E comenta aí qual a cor que você mais gostou. Eu gostei mais do roxinho e desse vermelho. Olha, continuando olhando. É lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Tchau, meninas!